A irmã Andréia chegou ao Templo dos Anjos no culto de domingo à noite, com a sua mão e o seu braço esquerdo totalmente paralisado. O que houve Andréia? Eu perdi o movimento da minha mão esquerda e o mestre me deu 15 dias para me afastar. E está difícil porque eu não tenho movimento, cai tudo da minha mão, não aguento fazer nada direito. E o resultado deu mialgia na coluna cervical minha. E dói? Muito. Não consegue nem movimentar o braço? Não. E o mestre falou que é da coluna? Da coluna cervical, é. Pois é, tenta mover o braço. Não vai, não mexe, só isso. Faz assim com o ombro? Vai. Dói? Dói. Está doendo agora? Deu de cedo, eu estou tomando remédio, não faço efeito, já tomei quatro injeções e não tenho efeito nenhum. Mas eu creio que Deus vai me curar essa noite em nome de Jesus. O pastor Jerônimo ora por ela. Meu Deus e meu eterno Pai, espírito de milagres, entra agora na coluna dela, nos ossos, no braço esquerdo, no ombro. E mata essa enfermidade, tira a dor, no nome de Jesus 1. Mata essa enfermidade, tira a dor, no nome de Jesus 7. Nome de Jesus. O poder de uma oração gera um grande milagre. Abre essa boca e dá glória. Estou curada, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Levanta os braços. Glória a Deus, aleluia. Não sinto dor mais. Aleluia. A dor meça que eu tinha acabou. A paralisia acabou. Oh, acabou. Não sinto mais nada. Eu não podia nem dobrar o braço assim, ó. Em nome de Jesus. Agora acabou. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Obrigado. Ai, graças a Deus. Agora eu vou voltar a trabalhar. Maravilha, né? Jesus é maravilhoso. Não tem palavra por que Deus faz na vida da gente. E às vezes você entrou aqui com o braço todo paralítico. Todo paralisado. De dor. De dor. O médico encostou. Encostou. Tanto que ele era torto. Ele era torto, diferente do outro. Pois é. O braço era torto? Torto. Esse lado aqui era pra cá. A diferença. Ele sempre foi torto? Não. Ah, ele ficou torto com a enfermidade? A enfermidade. Eu não podia nem olhar pra ele direito, porque aqui dava um calombo todo tamanho. Aí agora, ó. Glória a Deus. Levanta a mão assim. Ele é maravilhoso. Seja você também curado e liberto de todos os males. Templo dos Anjos. O grande lugar dos milagres. Templo dos Anjos. Templo dos Anjos. Templo dos Anjos. Templo dos Anjos.